E a Prefeitura de Rolândia recebeu 1 milhão e 250 mil reais do governo federal para a recuperação dos estragos de janeiro do ano passado. Quatro das 11 pontes serão recuperadas. Um ano depois do temporal que atingiu o norte do estado, Rolândia ainda convive com os prejuízos causados pela chuva. O valor estimado pela Defesa Civil chega a 90 milhões de reais. Teve casas assim que até hoje estão reformando, teve bastante prejuízo a população daqui. A gente sempre fica com aquele pensamento, com aquele medo ainda, porque a gente estava esses dias conversando, deu aquele tempão, gente, pelo amor de Deus, não vem aquela chuva de novo, porque foi feio, para quem estava aqui foi muito feio. O temporal destruiu 57 casas, deixou uma pessoa morta, centenas de desabrigados e comprometeu também a rotina da população, já que 11 pontes foram completamente ou parcialmente destruídas. O município decretou o estado de calamidade pública e enviou ao governo federal 42 projetos para reconstrução e recuperação do município. O recurso chegou em dezembro. R$ 1,2 milhão de reais para arrumar quatro pontes. A prioridade é esta aqui, a ponte do Teresópolis, sobre o rio Marabu. É a única na área urbana e deve ser concluída em três meses. As outras estão na zona rural e o prazo para a conclusão é de seis meses. A ponte vai fazer parte de uma nova ligação do centro da cidade com um bairro, São Fernando, Jardim Primavera, uma nova avenida que vai acontecer ali naquela região e que junto com a recuperação da avenida Doutor Ferreira Braga vai ser um novo acesso, uma nova via de acesso daquele bairro com o centro, não havendo necessidade de fazer esse acesso pela rodovia. Com recursos próprios, a prefeitura está consertando três pontes. A do Ribeirão Vermelho, a do Córrego Ciclone e a do Engazinho. Em outros três locais, montou uma estrutura provisória, enquanto aguarda o DER enviar o material para as obras. Já na estrada dos pioneiros, onde o motorista de um ônibus morreu depois de ser arrastado pela correnteza, a nova ponte vai custar 2 milhões e 900 mil reais. A verba é do governo do estado. As obras começaram em novembro e devem levar seis meses. Uma reconstrução que a população espera ansiosa. O pessoal que mora aqui sofre bastante, né? Eles têm que dar a volta para poder ir para a cidade. Esses buracos aí acabam com os carros, né? Apesar que o meu carro está velhinho, mas estou pensando em comprar outro. Mas para vir para cá não dá. Já faz um ano, desde as chuvas de janeiro do ano passado, a gente está sofrendo bastante aqui com esse acesso. A gente levaria mais ou menos 15 minutos. A gente não está levando meia hora, 40 minutos para fazer esse trajeto, para vir trabalhar, para voltar. Então está sendo bem sacrificado para a gente aí. Por sinal, a infraestrutura em Rolândia será uma das prioridades desta gestão. Saúde e educação não vão ficar de fora. Mas a pavimentação precária está com os dias contados. Pelo menos, segundo o prefeito. Nós temos isso para recuperar. A vez que nós tivéssemos um foco esse ano, atrás de captação de recursos ou de investimentos, seria mais o pavimento, a recuperação da malha asfáltica urbana.